Aqui na capital, mais uma tentativa de homicídio foi registrada em qual... onde é que foi, Coté? Dá uma força pra mim aí, Coté. Registrada no Distrito Industrial. A polícia agiu rápido e conseguiu prender um rapaz que confessou o crime. O detalhe, o acusado tem passagem por triplo homicídio. É brincadeira? Mostra pra nós, Porto. A tentativa de homicídio aconteceu no pátio de um posto de combustível que fica em frente ao Distrito Industrial em Cuiabá. O relato do acusado para a polícia é de que alguns homens acabaram coagindo ele no posto e ele acabou sacando de uma faca e efetuou uns golpes contra um rapaz com alcunha de pequeno. Ele foi socorrido para a policlínica do Pascoal Ramos por terceiros e depois a policlínica encaminharia ele de pequeno para o pronto-socorro de Cuiabá devido à gravidade do ferimento. E logo em seguida com informações dos populares que estavam no posto a polícia conseguiu chegar até esse rapaz aí que é o Jean Moraes Seriano que tem 25 anos de idade. O Jean estava já no Jardim Industriário 1 próximo à avenida principal do bairro quando foi abordado pela polícia. Os policiais tinham as informações das características dele e também das roupas que ele estava trajando. Acabou preso e logo em seguida ele confessou que seria o autor dessa tentativa de homicídio. Portanto, a vítima ficou pela policlínica do Pascoal e depois seria encaminhada para o pronto-socorro. Agora, a polícia levantou também um pouco da ficha do Jean e o que chamou a atenção dos policiais é que ele já seria aí autor de um triplo homicídio em Varzagrante um assassino aí de alta periculosidade. Não se sabe o certo ainda o que aconteceu no posto de combustível mas ele teria tentado matar esse rapaz conhecido como Di Pequeno a polícia não tem ainda a identidade da vítima estava dependendo de informações da equipe médica até porque ele estava muito mal e não tinha como passar nenhum detalhe. Com as imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Juarez José Porto para o Cadeia Neres. E aí